É Rosa Choc, com você É Anaísa com você Há uma coisa aqui que ainda não foi divulgada Pô, é Suíça, contas O melhor mesmo, é usar uma lente como eu estou a usar Pá, af Tá juízo Tá até aqui vim de fabaios Carla Maria falou, Tá falado Rosa Choc Hoje, às 11 da noite, aqui na ERTV.